O programa Estilo de hoje está começando e nós vamos falar sobre beleza, vamos falar sobre futuro, falar sobre Mato Grosso a nível Brasil, a nível mundo também. Eu estou falando tudo isso porque a nossa entrevistada do programa de hoje é Jaqueline Oliveira, que foi Miss Brasil, Miss Mato Grosso, Rondonópolis, na verdade, reconhecida a nível internacional, foi para o concurso Miss Universo também e vai contar tudo para a gente, promete, Jaqueline? Prometo. Hoje o programa é seu, viu? Peraí então, gente... É uma homenagem, na verdade, que eu gostaria de fazer já há algum tempo e hoje nós tivemos essa possibilidade de encontrarmos aqui num shopping da capital para falar um pouquinho sobre a sua carreira e, é claro, entusiasmar esse monte de meninas que devem estar nos vendo nesse momento e sonham em ser modelo e serem Miss um dia, né, Jaque? Está aí a oportunidade então. É verdade, vou contar toda a minha história então, como que eu entrei nesse mundo Miss, as coisas boas, as coisas negativas e tentar realmente influenciar que esse sonho que você aí do outro lado, que quer ser modelo, atriz, Miss, não desista realmente. Jaqueline Oliveira conosco, então, durante todo o programa Estilo de hoje, que a partir de agora, é claro, já está no ar. Jaqueline Oliveira, Mato Grosso, Brasil! Brasil. Brasil nos disse que ela é a pessoa mais extrovertida em seu grupo de amigos. Ela tem o hábito de gritar todos com um sorriso, se ela conhece ou não. Brasil. 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 Brasil foi parte de uma dança do grupo que chamou Mega Puzzles. Ela disse que eles usavam de voluntários em nursing homes, performando para os jovens dos jovens cada semana. Brasil. 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 Bom, o programa Estilo de hoje vai falar sobre beleza. Nós estamos com a Miss Brasil, Jaqueline Oliveira. Você vai ser a nossa eterna Miss Brasil, a nossa eterna representante da beleza mato-grossense a nível internacional. Eu quero começar aquela pergunta de praxe, Jaque, que todos nós temos curiosidade. Como começou o seu contato com o mundo da beleza, com o mundo dos concursos de beleza? Então, na verdade, o mundo da beleza, assim, do concurso começou há pouco tempo, tem mais ou menos dois anos, que foi devido ao falecimento do meu pai. O sonho dele sempre foi que eu participasse de concursos, na verdade, que eu fosse reconhecida pela minha beleza. Essa era sempre a frase dele, que eu seria reconhecida através da minha beleza. Infelizmente, ele sofreu um AVC, e eu estou adorando que ele comece bem com a pergunta, que já mexe com o lado sentimental. Ele sofreu um AVC, e decoente do AVC, ele faleceu após um mês. Porém, antes dele falecer, ele falou que não estaria aqui para me aplaudir de pé, mas independente do lugar que ele estivesse, ele estaria muito feliz, porque eu ainda seria reconhecida pela minha beleza. Então, um mês após o falecimento dele, ele me convidaram para participar do Miss Vondonópolis. E de cara, eu já falei, não, não era o momento, assim, que eu estava preparada, nem emocionalmente, nem psicologicamente. Porém, durante as minhas orações diárias, à noite, antes de me deitar, me lembrei do que ele falou, que ele não estaria aqui, mas que eu ainda seria reconhecida, e ele ficaria muito feliz. Então, foi a, vamos dizer assim, a solução que eu encontrei para realizar o sonho dele. Jaqueline Oliveira, Mato Grosso, Brasil! Brasil! This Dancing Queen is currently majoring in Agricultural and Environmental Engineering. But I bet she just wants to party down with Panic at the Disco right now. E eu confesso que foi o concurso mais difícil da minha vida. A partir daí, este sonho que era do seu pai, passou a ser o seu sonho também? Quando você iniciou a sua carreira, apenas dois anos atrás, como você disse, você já tinha pretensão de ser Miss Brasil? Não, eu era... Eu falo, a minha vida mudou completamente após essa frase do meu pai, porque eu era estudante de Engenharia Agrícola e Mental, morava em Rondonópolis, minha cidade querida. E a minha intenção era realmente essa, se formar em Engenharia e estar na área da Engenharia realmente. Então, eu falo assim que foi algo tão incrível, porque uma frase dele mudou completamente a minha vida. Como você disse, eu comecei realmente para realizar o sonho dele, mas depois eu peguei gosto, eu quis fazer aquilo. E acabou que o sonho dele se transformou no meu sonho. E em dois anos, graças a Deus, conquistei cinco títulos para o nosso estado, dois nacionais, um internacional e consegui o Top 5 do Miss Universo. Vem cá, esse Top 5 do Miss Universo, você acha que foi uma frustração para você ou para o sonho do seu pai ou não? Jamais, nunca, nunca, nunca nem pensei isso. Até porque o fato é 85 países. Eu já estava realizada pelo simples fato de ser reconhecida como a mais bonita da minha cidade, como ser a Ronda Napolitana mais bonita. Que só a mais bonita do Brasil? A mais bonita do Brasil. Então, assim... Uma das cinco mais bonitas do mundo, gente! É incrível, não tem como se frustrar com isso, até porque de 85 candidatas, você ser considerada, estar entre as cinco mais lindas do mundo, gente, é do mundo, nós não estamos falando de um estado, nós estamos falando do mundo todo. Então é algo assim... Eu lembro que na hora que anunciaram que eu era o Top 5, eu só olhei para cima assim, dei um risinho de pé, pai. E eu acho até engraçado, porque assim, são cinco títulos e Top 5 do Miss Universo. Então terminou tudo com cinco. Será que é o meu número da sorte? Sei, vamos investir nesse filme. Vamos jogar na Mega Sena! O terceiro runner-up do Miss Universo 2013 é... O terceiro runner-up é... Vem cá, o que é mais difícil para vocês, candidatas? É desfilar para o público e para os jurados? Ou a concorrência que nós sabemos que existe entre as candidatas nos bastidores de um concurso? Até porque antes do concurso em si, vocês ficam, entre aspas, confinadas juntas alguns dias, né? Para mim, com toda certeza, é o confinamento. Porque é muito engraçado. Nos primeiros dias, todo mundo se ama, formos separados na maternidade, somos praticamente irmãs. Depois da primeira semana, é uma querendo matar a outra, é uma empurrando a outra. É de verdade isso? Eu sempre tive curiosidade. É de verdade, gente. Eu acho que a pressão psicológica que rola no confinamento é muito mais forte do que o próprio concurso em si. Por isso que muitas vezes, no concurso, a candidata já está abalada. O psicológico dela é... O psicológico manda tudo. Por isso que eu falo. Eu tenho, no meu ponto de vista, eu ganhei o Miss Brasil porque eu estava extremamente tranquila. Eu tinha tanta certeza que eu não ia ganhar. Eu acho isso muito engraçado. Porque eu tinha tanta certeza que eu não ia ganhar que eu falei, bem assim, eu vou fazer o meu melhor porque eu não vou ganhar. Mas eu vou representar bem o meu estado. O estado de Mato Grosso compreende diversas regiões naturais, como a Amazônia, Cerrado, Pantanal e Araguaia. Música Miss Mato Grosso Música Música Então a minha intenção era ficar um top 5 do Miss Brasil, já era eu estar realizada. Então assim, na hora que eu ganhei, gente, foi incrível. Eu acho que isso realmente foi o que me ajudou. Estar tranquila, não estar com aquela ambição de eu preciso ganhar, preciso, preciso. Eu me diverti. Acho que é isso que é o diferencial. Foi o diferencial, porque eu vejo os vídeos e é nítido que eu me diverti naquele dia. Olha, você me veio, na sua resposta, me veio uma outra pergunta agora, que eu vou deixar para o próximo bloco. É que você, esses bastidores do concurso que são realmente muito curiosos. E sempre quando nós estamos assistindo o desfile, você como telespectadora do Miss Brasil, por exemplo, também, dificilmente nós citamos a candidata. Nós sempre elogiamos ou criticamos as roupas, a vestimenta da candidata. De quem é a culpa quando uma candidata erra ou acerta o seu traje? Responde para a gente no próximo bloco. Eu volto daqui a pouquinho com o programa Estilo. Hoje, especial, a nossa eterna Miss Brasil. Jaqueline Oliveira, não saia daí. De Rondonópolis para o mundo, hein, gente? Até já. Nós terminamos o último bloco questionando a vestimenta, a produção das candidatas ao concurso Miss Brasil. Como é esses bastidores, Jaqueline? Então, no Miss Brasil, todas as vestimentas são... Na verdade, assim, todo concurso é produzido pela... Pela organização do evento. É, pela Inter. Pronto, consegui achar a palavra. Pela Inter, que eu não posso falar outra emissora. É produzido pela Inter. Então, tudo já está esquematizado. O desfile de biquíni, o traje de banho, o vestido de gala, a coreografia. Então, realmente, no Miss Brasil, não tem como você julgar a candidata pelo que ela está usando. Não porque não pode. Óbvio que você pode falar. Ela poderia estar com uma cor mais chamativa, um vestido... Adequada, né? Exatamente. Mas, naquele momento, ela não pode opinar. Como de qualquer outra criança. Meus pais sempre me apoiaram muito. Comecei disputando o concurso na minha cidade. Ganhei, fui para o estadual e hoje estou aqui realizando um sonho para ser a minha jovem brasileira. Miss Mato Grosso. 1,75m de altura. Ela tem 89 de busto, 64 de cintura e 94 de quadril. Na verdade, nós temos que opinar na beleza da candidata. É ela em si, não a produção dela. Sim, porque o Alexandre Dutra, que é um estilista mineiro, que faz todos os vestidos das candidatas do Miss Brasil, às 27, e também que faz o vestido da campeã, que vai para o Miss Universo. No Miss Universo, você já... No meu caso, eu não tive... Não é que eu não pude escolher, mas eu não tive tempo suficiente para estar escolhendo que vestido eu gostaria de estar usando, porque foi muito rápido. Foi em torno de 25 dias do Miss Brasil para o Miss Universo. Mas, neste ano, graças a Deus, a cearense Melissa Gurgel teve tempo e pôde escolher qual vestido ela gostaria de estar usando, o modelo, a cor, o que estaria favorecendo ela. Mas o seu foi um acerto. Tudo em você foi acertido. Eu amo também. Eu amo aquele vestido. Eu realmente acho o Alexandre um estilista maravilhoso. Adoro o trabalho dele. Ele desenha a mulher. Fica incrível. Ele consegue te desenhar de uma maneira, assim, escultural, realmente. Então, no seu corpo, não precisa de muito desenho, não, Jaqueline. Tô puxando o seu saco aqui hoje. Vem cá. Falando dos concursos de místers agora também. Uma curiosidade, até porque a Jaqueline tá solteira, gente. Os concursos dos místers hoje, na grande maioria dos candidatos, hoje eles são bombados, são sarados, trincados. Você acha que os concursos masculinos vão, dentro de um período, influenciar os concursos femininos também, fazendo com que esse novo padrão da beleza feminina seja de corpos sarados também, à la Juju Salimene e Companhia Limitada? Não. No meu ponto de vista, eu acho que não. Não tem como mudar esse padrão, que já vem, assim, há décadas. Até porque já tem um concurso fitness, já tem vários concursos. Tem concurso de todos os biotipos, pra não ter nenhum tipo de discriminação. Mas em relação ao Miss Brasil, aos Miss, realmente, até porque, olhando o padrão do Miss Universo, você vê que os corpos são algo mais escultural, mais escultural, assim, no ponto, vamos dizer assim, aquela coisa, assim, na medida. Nem de menos e nem de mais. Então, eu acho que a estrutura da mulher, realmente, pra um concurso de beleza, vai continuar mais ou menos naquele padrão. Até porque a Miss, ela é conhecida por ter os seus 60 de... 90 de bosto. Anotem aí, gente. Gente, é muito difícil. 90 de bosto, 60 de cintura e 90 de quadril. Pra você ter uma ideia, já aconteceu de uma Miss não ganhar o Miss Universo, porque ela não tinha os exatos 90 centímetros de quadril. Ela perdeu por causa de 2 centímetros. Então, assim, hoje você não precisa ter as medidas exatas, mas tem que ser aproximadas. Então, pode ter certeza que no confinamento do Miss Brasil, acontece a medição pra ver se você tá realmente no padrão que é exigido. Você já falou pra gente que o seu sonho, na verdade, se deu início ao sonho do seu pai. Mas, profissionalmente falando, existe alguma personalidade que inspira a sua carreira também ou não? Ai, na verdade, eu nunca tive muito essa coisa de... de fã, assim, de admirar alguém. Eu foco muito na minha mãe. A minha mãe é minha maior inspiração. Ela, assim, por ser guerreira, determinada. Sabe, eu vim de uma família humilde e ela, em momento nenhum, nos deixou faltar nada. Ela, muitas vezes, ela falava, se for preciso, eu tiro da minha boca pra dar na boca de vocês. Então, ela é o meu maior exemplo. Isso soa até meio clichê, né? A mãe, o pai... Imagina, é lindo. Mas, pra mim, é. Pra mim, é. Eu te juro que... Óbvio, eu acho muitas mulheres lindas, adoro o trabalho delas, mas nenhuma que me inspire, assim, que eu queira seguir os passos. Mas a minha mãe é minha guerreira, eu falo que ela é minha rainha. E, assim, tudo que eu faço na minha vida é inspirado na minha mãe e é focado em Deus. Tudo. É sempre eu falo, Deus tá no comando. Eu falo, mãe, tá pra acontecer isso, será que vai dar certo? Ela fala, filha, acalma seu coração. É nas mãos de Deus. Ela fala, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Então, são os meus ídolos. Deus, minha mãe e meu papai que tá lá no céu me guiando. Tá vendo, gente? É o diferencial, é a humildade da Jaqueline Oliveira. E essa valorização que você tem pela sua família, que é incrível. Pra finalizar o programa, que já acabou o nosso tempo. Em poucas palavras, Jaque, dá um conselho pras meninas que sonham, nesse momento estão nos vendo agora, que adorariam estar aqui no seu lugar, no momento em que você recebeu a faixa, em que você foi pro Miss Universo. Dá um conselho pra essas meninas, pra que elas não desistam do sonho e possam um dia conseguir chegar no seu lugar. Eu acho que não só pra aquelas que querem chegar onde eu cheguei, mas pra todas que têm um sonho, independente do que seja. Se é o seu sonho, acredite nele, porque só você é capaz de realizá-lo. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa as barreiras que vão aparecer. Só você é capaz de realizá-lo. Foque, assim, tenha determinação, força de vontade, fé. Coloque Deus na frente de tudo, porque se for da vontade dele, pode ter certeza que vai acontecer. E agora, a Miss Brasil 2013 é... Miss Mato Grosso! Miss Mato Grosso! Para coroar a Miss Brasil 2013, Gabriela Marcos. Aí, recebendo a faixa da Gabriela Marcos. Aplausos, gente! Jaqueline Oliveira é a nossa musa, a nossa eterna Miss Brasil, de Rondonópolis para o mundo inteiro. Jaque, obrigado. Obrigada a vocês. Estou super feliz em tê-la no nosso programa mais uma vez. Ai, muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui, estar no meu estado, na minha capital, que eu tanto amo. É muito engraçado, porque eu chego no Mato Grosso, parece que eu já cheguei dentro da minha casa. É, tá aí. Gente, olha, tanto essa matéria, quanto as demais que você vê aqui no nosso programa, você pode acompanhar também pelo site, que é o programa estilo.com.br. Fiquem com Deus. Continue agora com o Rede TV News. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.